Vem cá, eu vou ser a max pra você. Hehe skate bro! Hehe! Hehehe! E ai Cirilu muito dura bro! Hehe! Vou andar de skate, olha só radical! Black Flip! Amigo dele, misturei ele O Luigi mais top! Com nada, Shudin Favrei Shudin Na vida, na vida da Alemanha Ué, só quebrar, só quebrar que eu tô segurando Acabou E aí? Acabou Acabou Tem a Alemanha? Não tem, tem outro Comigo tem outro Entrando, cheguei Tem minha box Tio Trinta no bloco É dito É preciso finalizar Foi mato, mato, mato Eu tô do outro lado, Dani O trio dele tá chegando agora Eu não tenho um 12 Tem dois aqui, eu acho Aqui ó, vou subir, tá? Tô subindo Olha aí Tá, 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 tá Eu roubei, eu roubei, eu roubei Eu roubei, eu roubei, eu roubei Eu vou pular na box de um Ele pulou na minha box Ele pulou na minha box Ele tava num lugar muito merda Ah, eu pego Meu Deus, eu achava que eu tava entre dois Eu tô entre três Aqui tem um Um negócio Ah, é um trio ali Eu sei Por que que você vai tão fightando assim? Que chato Espera aí Tira Eu sei, eu sei, eu sei O cara só tem esses aqui no jogo Dessa cu no branca? Nossa, mano Cara, eu nem vi esse cara Ele tava camuflado pra mim Cara, esse é o trio ali O trio de deuses ali, mano Você quer atirar? É o trio de deuses ali, mano Ó os caras rampando Ó os caras rampando Ó os caras rampando Ó os caras rampando Eles ficaram quebrando nada Eles ficaram quebrando nada Tá ali Comigo Quebrei shoot junto Ah, era os ultimos Acabou Ah, que sem graça Eu também não sabia O jogo é legal assim mesmo O cara caiu no meu drago Ok, mano, eu vou te matar A gente tá com o cara Bom banco Bom banco Ah, eu vou te matar Acho que eu consigo manter Acho que eu consigo manter Eu também Não, sim, cê consegue, mas agora vai aqui. Tem cara aqui, cara aqui, cara aqui. Quebrei o shield. É, o cara do relógio é pra ele. São três aqui, são três aqui. É. Você é comigo. 44, me broca. É, me engoliu. É, me engoliu, me engoliu. Dei. Põe o pé na box. Sem nele? Bata aí, bata aí. Cara, ali. Tu tá solo, muito. Vou lá. Vamos expulsar esse cara. 44. Estou longe, o Lui tá solo. Tem dois comigo. Matei um. Os dois estão me puxando. Matei um. Camilo. Quebrei o shield, né? Matei. Tem outro trio, não, na nossa esquerda. Nossa esquerda, nossa esquerda. Não, tá. Vocês estão me voando. Deixa eles. Peguei o pano em cima. Tem o outro que chegou. Tá na beira. Tá na beira. Traz. stando. Arrax. Desce o box dele. Tem um comigo. Desceu. Matou? Um cara bem. Tem vocês ai na abertão. Valeu, valeu. Metal eu já tenho. Sobrou metal. Pegou. Matei ai mano? Matei ai. Cês pegaram o Rekson ai né? Não. Não. Cês querem que eu drop por hoje de vida? Eu posso esperar por vocês e tipo ir andando e ai a gente bate splash junto ao invés de bater o Rekson. Eu to com 6. É e tem mais ali naquela base. Se vocês pararem de correr eu consigo ir com 6. Eu não to correndo não. Eu só to andando. Cola aqui, cola aqui. Ele para de correr de novo. É e deixa. Opa! Só vai tá, só vai tá. É um solo. Tá levando. O cara doente. Por que que ele atirou? Por que que ele esperou? Por que que ele ficou na safe? Muito dano nele. O cara doente. Ai meu Deus. O neg deve tá na safe já, entendi. Quebrei o xux dele. Ele tá indo pro lago. 70 na vida. Acabou minhas baleias sem medir. Eu vou dropar isso mesmo. Eu to com mais splash tá? Vocês podem juntar se vocês quiserem. Bora juntar? Bora juntar? Bora juntar? Bora juntar. Junta aqui Helis. Junta aqui Helis. Que que eles tão fazendo isso cara? Meu Deus mano. O cara do meda safe sem vida. Esperou a gente vir pra ajudar a Dana e ir embora. Novo é por esse lado. Ele tá reclamando. Eu tenho mais 4 splash e um Rekson inteiro. Eu não to correndo porque eu quero esperar você chegar Helis. Chegou? Chegou? Passou até? Passou até? Passou até? Passou até? Passou até? Passou até? Vamos enxar neles velho. Só ali. Fica aí. Eu vou pegar aquele bagulho. Tá, pode ir lá. Vai agilizando Helis. Vai seus filha da p***. E aí seus trouxas. Vai, fica na safe. Vai. Os 3 não é quem mais. 141. Comigo. Comigo 2. Pega da neve. Vamos ver. Vou neve. Dourado na vida. Ele. Eu to 1 de vida. Ok. Tem um trio aqui em baixo. O da skin da China tá... Tá ali. Tem cara que é assim que são. Eu vim hatch nele. Volta, volta. Safe, safe, safe. Cadê a skinzinha da China? Ah, eu sou bem. Safe, cara. Quebrei. Ah, bruxa tá. 1 de vida. 2 skin da China se relou. 1 de vida também. 1 de vida. 1 de vida. 1 de vida. 1 de vida, literal. Vou pegar o finish dela, tá? Deixa eu pegar o finish dela. Pode pegar, cadê tu? Tá só indo embora. Peguei, peguei. Tem outros caras ali. Olha os caras. Eu to sem... 2 de... 2. 2. 2. 2. Vou comer eles. Bora. 1 de cima. Também. Tá me rushando. 2. Estou roubado. Boa luz. Boa luz. 1 de cima. 1 de cima. 2. 2. 1. Os caras são muito burro, né? Incrivel. Opa, mais caras chegam. Estão indo embora. É o último cara. Ele tá literalmente sozinho. A gente fightou muito certo essa fight, que é bizarro. Eu dei 170 nesse cara. E é, o cara tá... Alô gente, não tava lá na mãe não. Diversão. Tá sim, o Lui necessita dessa diversão. Eu pinei o tiro mais idiota da minha vida. Música